Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje vamos fazer um pouco de um vídeo diferente Vamos fazer a base ou resumo básico de montagem de time para qualquer MOBA Mas vocês devem estar vendo aí o título da descrição Por que eu resolvi fazer esse vídeo, porque acho que ficou mal interpretado Ou o pessoal é vagabundo mesmo, ou o pessoal é muito noob Eles não entenderam, até a questão ali de funções que todo MOBA é o essencial, é o básico Na verdade isso é o básico, não significa que não vai mudar e ser mutável Aqui eu coloquei alguns ícones de MOBA, alguns outros eu devo ter esquecido Mas a base seria essa, o Tank, o Nuker, o Jungle, o Carer e o Support Carer, que nem eu falei aqui, e eu estou aqui com o meu querido amigo, coach também de LOL, o Piero Opa, tudo bom pessoal? Então galera, o negócio é o seguinte, deu uma treta aqui nos comentários Eu resolvi fazer isso porque, cara, a base Primeiro eu vou falar aqui, por que eu falo que é Tanker Sim, o correto é Tank, ok Mas acho que depende, aqui em Curitiba, por exemplo Se alguém mais estiver em Curitiba, aí coloca a hashtag Tanker Porque eu falo Tanker, não sei por que, mas eu acabei falando Tanker O cara não tanca, por exemplo Mas o correto é Tank, ok Nuk, também é o cara, vou explicar daqui a pouco O Jungle é o Jungle mesmo O Carer, geralmente é Carrier Se você for procurar no Google da vida ali Você vai colocar ali, função do Carrier Ou do Carrier Aqui no desenho aqui ficou meio estranho Mas eu vou colocar aquilo que me convém e regional ou não E Support é Support mesmo, mas whatever Certo? Bom, vamos lá, galera O que que o Tanker é dentro de um MOBA? Primeiro, ele é o cara que tem Ele tem que focar na defesa Na HP, defesa mágica Ele é feito pra apanhar Certo? Ok Daí já vamos pros comentários ali abaixo Pra discutir isso depois O que que o Nuker tem que fazer? O Nuker, geralmente, é um cara que tem mana Mais muita mana E ele é feito pra matar rápido o Carrier Ou seja, ele tem uma frequência muito alta Né? Muita magia Então o Nuker faz isso Ele usa magia Ele vive de magia O Jungle Ele tem dano E ele é o Ganker Ele é feito pra fazer trap e tal E aí às vezes é usado como um semi-Carrier Ele não é tão bom pra matar Mas ele ainda é bom Entendeu? Não é aquele cara que pode carregar o time, por exemplo Sabe? O Jungle Ele é o cara que pode ficar andando nas lanes Pode ser considerado offlane em alguns jogos Mas seria mais ou menos essa base Pode falar, Tio É que assim, ó É que eu acho que é um erro que é frequente É das pessoas considerarem, por exemplo As funções como Tipo, o personagem só funciona praquilo Vamos pegar Vamos dar um exemplo Mas a gente pode Só deixa eu apresentar o outro aqui E depois continuar nisso Porque essa daí seria depois que eu apresentasse O Carrier Support Daí no caso Se bem que a galera tá vendo aqui, né? Pode ser ou não? Pode, pode É só pra explicar assim E o Carrier, ele é o full dano, cara Ou ele mata Ou ele morre É que nem isso Isso daqui é o básico, cara Se você nunca viu um MOBA na vida Isso daqui é o básico O Support é o quê? O Ardis Mais magias E garantir que o seu Carrier saia vivo da TF Esse é o papel do Support Isso são papéis básicos Certo? Agora a gente vai pra destrinchamento Trinchamento aqui pro vídeo não ficar tão grande Que era o que eu ia explicar Eu quero deixar ele Carrier Ok, não vai ser um Carrier tão bom quanto um Carrier de verdade E sabe? Tipo, seria mais ou menos isso Acredito que o Carrier vai dar continuidade Pode continuar, Piano É que eu acho que essas funções definidas de verdade, de verdade, elas não existem Por exemplo, o que que é... Uma coisinha antes, né? Essa questão do se é Carrier Eu falo Carry Pra mim isso daí é simplesmente, digamos, um nome que você fala Eu posso chamar de carregador Não tá errado O nome não tem nada a ver Support, Utility, Tanker, Nuker, Defensor Eu escolho Isso daí, tipo, é... Eu diria que é um sotaque ou uma convenção A gente... No meu bairro eles chamam de Carry Então pra mim isso daí não... Ou Jungler Tanto faz Enfim Só que assim Essa coisa, por exemplo, de Tanker De atirador De Jungler Isso é uma função que o personagem pode fazer Não necessariamente um personagem nasce praquilo Por exemplo Eu conheço o Tanker Que é de defesa física ou de vida Eu conheço o Tanker que joga... Que ele mata Que ele mata muito bem Só que ele pode, digamos, não ser tão Tanker Tanker é a função que ele tá exercendo lá Da mesma maneira, por exemplo Eu joguei bastante em League of Legends E eu gostava bastante de jogar no meio O que acontece? Tem personagens lá no meio que eram assassinos Ele pulava no cara e matava Pulava no cara e matava Pulava no cara e matava Eu gostava de jogar com personagens no meio Que eram mais Utility Mais Support Certo Só que o meu personagem era Support? Ah não, meu personagem era Mid Cara É a função que ele desempenha Tem Tops, por exemplo Todo mundo fala Ah, Top normalmente é um cara que é Tanker Não necessariamente Às vezes ele é um Carry Ele é um cara que carrega Certo, certo Porque Carry é carregar Isso Então ele é um cara que carrega O cara que tem que chegar é matar os 5 Quando tiver Não Carry é um cara que ele pega e mata o cara Ele não tá lá pra dar um stun Ele tá lá pra matar o cara Muitos junglers, por exemplo São Carry Por quê? Porque eles estão andando na selva E eles pulam e matam o cara Pulam e matam o cara Entende? Então essa coisa assim De você definir o personagem Pela função dele É uma inversão de valor Porque na verdade O personagem Exerce alguma função Depende do jogo Sim, sim Não que ele só pode exercer aquela Como eu falei Eu jogava no Mid E às vezes com o mesmo personagem Jogando com o mesmo personagem Às vezes eu era assassino Às vezes eu carregava Porque eu peguei muita Muita Montava a build específica Pra ir catar e matar E às vezes Quando eu tava fraco Eu agia como um suporte Sim Por causa que eu ajudava Um outro jogador Que tava mais forte E às vezes Eu ia lá só pra tancar Só que tem gente Que não conhece nem esse básico Entendeu? É que na verdade Isso que acontece Um exemplo O cara pega suporte E quer transformar o suporte Num carrier, por exemplo Eu não sei se no LoL É possível, sabe? É possível Mas o único diferencial aqui Só fazendo um parênteses Bem grande É que o pessoal Às vezes Não que você não possa Fugir muito Eu sei que Muita gente vai falar Nossa, mas eu faço Meu suporte de carrier Por exemplo Ok Só que Vamos Coloque um carrier Que tem a função De matar mesmo Versus esse suporte De carrier Dentro de um time Quem que você vai achar Um exemplo Ambos bem jogado Sabe? Bem jogado mesmo Sabe? Como que você acha Que vai ser o desempenho Se os dois Jogariam no mesmo nível Aquele que tem mais sorte Por exemplo O suporte O suporte Carrier Ou o carrier Carrier Entendeu? É que na verdade O que mais conta A graça Do MOBA É que ele é um jogo Que ele é muito em grupo Então por exemplo No League of Legends Por exemplo Tem o Trash Que ele foi criado Pra ser Um suporte Às vezes Ele joga de carrier Tudo bem Não é no jogo competitivo Mas eu já vi acontecer Às vezes por exemplo Que a gente tá acompanhando O campeonato mundial Que tá acontecendo agora Eles colocaram Um personagem O Kane Que joga às vezes No meio Às vezes no top Certo Pra poder ser o carrier A questão é Como que o seu time Vai se comportar Como eu falei Porque assim Mesmo ele exercendo A função do carrier Entendeu? Às vezes Outro personagem Também tá matando Sim, sim Então por isso Por isso que eu Na minha concepção Essa questão de você Ficar preso Se o personagem Não tem uma função Ele executa uma função Isso, isso Entende? Então às vezes O pessoal pega um carrier Que ele não é tão assassino Mas ele ajuda Muito na teamfight Por exemplo Entendeu? Porque o objetivo de vocês É ganhar Não é cumprir função Ah, eu vou Eu tenho que matar Pra ganhar o jogo Não Você tem que ganhar o jogo Daí Tem que ver qual é a sua função Se é defender ou não Então assim Eu acho que existe Essa possibilidade Eu não jogo Muitos outros Mas eu acredito Que não fuja muito disso Não é O básico Não significa O que eu quis dizer Aqui até com o vídeo Espero que você Também tenha entendido Que não é Pra pessoa Ficar presa no básico Mas assim Ela tem que ter Alguém que execute Essa função de tanker Por exemplo No time Alguém que execute A função de suporte Entendeu? Independente Que nem todo mundo Tava comentando aqui Eu já vou puxar Pros comentários aqui Vamos puxar um por um Independente se o cara Ele é suporte Cara Quem é o suporte Do teu time? Você precisa de um suporte São cinco pessoas Ah nós não vamos jogar com suporte Então vai jogar o que? Dois carrier Dois tanker E um jungle Sabe? É que assim A gente tem que pensar Como que surgiu Essas Divisão Essas funções Elas aconteceram O que? Porque assim O MOBA Na verdade Ele foi criado Para ser o que? Um monte de pessoas Lutando junto No mesmo local Só que chegou um momento Que aquilo começou A ficar um pouco Mais organizado E a convenção Foi convencionado Que algumas funções Tinham que ser separadas Tipo Não valia a pena Por exemplo Colocar todo mundo No tanque Não valia a pena Colocar todo mundo Que atira a dor Então assim As funções Foram criadas Por convenção É como você pegar Um time de futebol Por exemplo Você pode simplesmente Colocar todo mundo lá E falar assim Todo mundo vai pra cima E fica esperando A boca do gol Ou todo mundo Vai pra trás Mas A necessidade O profissionalismo Fez com que existisse Um padrão A se seguir Sim, sim Senão vai virar Bagunça e zona Não, senão você perde Simples assim O cara que for menos O grupo que for menos Organizado Tende a perder É, porque uma coisa Que eu ouvi bastante Aqui que o povo Parece às vezes Nas respostas Eles parecem muito Que começaram a jogar Um mês Dota Ou LOL Ou qualquer outro MOBA Porque eles dão Uma certeza absoluta Daquilo Sabe Tipo, ó Acho que teve um ali Que falou Ah, não existe Tanker no Heróis Off Storm Por exemplo Cara, é impossível Um MOBA Que não existe Tank É, se existir Ele foge Absurdamente Da função É, ou os caras No competitivo Não estão usando Porque, gente Eu quero deixar Aqui uma coisa Bem clara A gente está falando Nível, tipo Profissional Competitivo Ok que todo mundo É noob Que a maioria Não joga Que a maioria Joga QE aí E tal Não desmerecendo Mas a base Assim, cara Não é vocês Fugirem muito Se não Que nem foi dito ali Se você pegar Um time Mais estabelecido Mais organizado Mais organizado Com suas funções Você vai perder Isso não é loucura Você não entendeu? É a questão da convenção Lá, né? Como eu falei Normalmente O time mais organizado Vai ganhar Só que se você está Por exemplo Se você está brincando Eu não vejo o problema De você Ah, vamos colocar Tudo no sangue Se você está Na zoeira Whatever, né? Para ser Tipo assim Só para se divertir Sempre para se divertir Não tem problema Só que assim Quanto mais você evolui Mais você percebe Que o meta Que eles chamam de meta Funciona Entende? Funciona Tipo Pô, você colocava Vamos pegar o caso Do League of Legends Um suporte E uma The Carby embaixo Um meio Mágico Em cima Um tanque E alguém Para andar na selva Esse Porque funciona É assim que joga? Não Não é assim Isso foi uma convenção A partir de estudos E de acompanhamento Os jogadores profissionais E os estudiosos Que tem estudiosos de moda É, estatística, né? É, chegaram à conclusão Que essa é a melhor formação Tanto é que Quando mudam o patch Às vezes Essa formação Ela dá uma mudada Sim, sim Entendeu? Eles acabam se adaptando Então assim Você não tem que se apegar Tipo Você não tem que achar Que o teu personagem Tá Tá preso a isso Mas Obviamente Um personagem Que é feito Para ser um tanque Por exemplo Sendo um tanque Sendo usado Como um tanque Normalmente tem um desempenho Melhor do que Por exemplo Um personagem Que foi feito Para ser carry E tentar ser um tanque Não quer dizer Que o carry Que vai tentar ser tanque Não vai conseguir Ele vai conseguir Isso Só que Tem mais chances Uma probabilidade Mais chances Do tanker Ser mais efetivo Do tanker Conseguir Segurar mais vida Segurar mais dano Coisas assim Né? Sim, sim Com certeza Eu só acho isso Eu só acho que o pessoal Se confundiu muito Na questão da nomenclatura E dos detalhes Eles se perderam muito Na questão da nomenclatura Ah, tanque É tanque Cara Para mim não importa Agora eu vou dar uma lida Nos comentários aqui Não é Aqui whatever Só que Que nem eu estava Isso remete A aquilo que eu falei Meio que no começo Um tanque Tanque mesmo Se você quiser Deixar ele carry Talvez ele não desempenhe Uma função tão boa Entendeu? Mas depende do jogador Depende de dedo E tal Mas cara Por isso que eu coloquei Essa imagem aqui Porque aqui Demonstraria Uma coisa bem interessante Sabe? Tipo Aqui a gente tem Nessa imagem do Dota Tem a Relay Que geralmente Ela é usada como suporte Ou jungle Né? Aqui também tem o Juggernaut Que ele é usado como carrier É Tem o O Davion Knight Que é um cavaleiro Que tem defesa altíssima Mas ele pode ser carrier também Aqui está como Representando o tanker Não significa Que ele nasceu Para aquilo A copia aqui Que é Queen of Pain Está como o Nuker Porque ela tem as magias Do capiroto e tal E o Rubik está como suporte E pode ser um pouquinho De Nuker É suporte Tem magia Pode Nukar Não desmerece Entendeu? A única coisa que eu acho Que confunde um pouco Por exemplo Esse Nuker Para mim Eu entendo ele como um mago Isso Ele é um mago Ele é um mago Ele é uma pessoa Que dá dano Através de habilidade As pessoas tem que entender isso Entendeu? Ah mas por que que Sei lá Vou pegar assim O Juggernaut Cara ele tem habilidades Tipo ele tem mais de 3 habilidades magia Todas as habilidades dele são magia Ele tem alguma passiva Ele tem alguma aqui da vida Sabe? Tipo Mais ou menos isso Né? Acho que isso que a pessoa deveria ver Se ela não conhece Ou Você catar um herói lá E falar Pô mas esse herói aqui não é bom Ele só serve para dar counter nisso Naquilo naquilo outro E até a maioria dos heróis De suporte Eles geralmente Vem para te dar algum buff Até isso Seria interessante Eu ter colocado ali É suporte Te dá buff Te dá cura Né? Debufa Geralmente suporte Ele faz isso Mas é mais aí que tá Essa é a média Vindo até do RPG e tal Mas não foge Bom Para não ficar muito grande É Eu vou dar uma Uma olhada aqui Que nem o Matheus de Oliveira falou Nodota não existe esse termo Como ele não colocou risadas Né? Acredito eu Que ele estava falando Sério Não dá pra saber se a pessoa Tá zoando Gente Se vocês for onde zoar Coloca um kkkk Porque daí eu sei que é zoeira Entendeu? Senão eu vou levar Pra mim ele tá zoando Pelo que ele falou Ele tá zoando É ele colocou aqui Nodota não existe esse termo aí não E coloca aquela carinha Tipo Whatever né Aí eu falei Qual o termo? Aí o cara colocou aqui Dota é Carrier support Hard support Offlane Erie mid O que que o offlane faz? Ele não fica na jungle Ele não fica andando O hard support é tipo Full support Mas já tá ali Support Aqui claro Faltou o tanker É outra termologia Que ele acha Num negócio Mas cara É o estilo de jogo Pra ele Entendeu? Eu só passei aqui Tipo basicão Entendeu? Aí o cara falou aqui Que não tem tanker Ok mas tanker É um cara que tem resistência E serve pra apanhar Aí Só continuando aqui Pelo Só um momento Aí O que que acontece? O cara vai falar Ah abaddon é o que então? O abaddon é support? Ok Dá pra ser jogado como support Dá pra ser jogado como carrier Mas as magias dele São um pouco mais voltadas Pra ele resistir Entendeu? Ele é um herói Baseado em HP Até se eu Eu tava pesquisando No No google ali Coloque ali Dota Tank Dota 2 tank Aí vem um monte de fotos De todos os heróis Que são considerados Pelo próprio jogo Como heróis de tank Pude por exemplo Tem vida alta Tem defesa mágica O próprio Knight Davion Entendeu? Que tem Nossa A armadura dele é muito hardcore Acho que é o herói Que mais ganha armadura Dentro do jogo Aí você vem falar Que não existe tank Ou tanker Porque Pra mim é regional Vou falar tanker aqui Então whatever Que nem o carry Ou o carrier Sabe? Essas nomenclaturas Gente Cada um tem o seu Entendeu? Não vem Falar Não existe Você tá falando errado Whatever Se você conseguir Passar o significado Enfim Tem a árvore Também Que é a Trend Protector Também Que ela é tanker O Brist Blake Que é aquele Porco Que solta Spin pelas costas Ele tem Muita defesa Entende? Isso é bacana Mas não significa Que ele não possa matar Mas entendam Que ele vai durar mais Numa luta Por exemplo Ou não Dependendo de quem A gente vai enfrentando Mas pega Não vou falar de x1 Mas cara Você vê que o cara Tá apanhando Tomando todas as magias E o cara tá vivo ainda Se fosse um carrer Sem defesa Que as vezes o carrer Pode construir defesa Também Tomou 2, 3 magias Tá morto Um exemplo Isso pra qualquer jogo Mas pode falar O que você ia falar Piero Alô 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 Mas então É que eu acho Que eles estão Querendo discutir O nome Esse rapaz Nesse caso Foi isso Mas tem mais um Aqui embaixo O Frank O Mar Ele falou Faz tempo Que não pega o time Que sabe disso A galera Apenas conhece Dois tipos O que compra Cool here E não farma E o que mata E se acha foda É realmente Foi um elogio Meio whatever Mas enfim Ele tá concordando Se o pessoal Soubesse pelo menos O básico Do que todo time Precisa Ok Aí tem que aí Que costa No Dota Não existe isso De novo Até porque O jungle É uma merda Cara Esse cara deve ter Algum trauma Com o pessoal Que fica na jungle Mas enfim Ele só colocou aqui É suporte 4 e suporte 5 Hard carry Semicarry Off lane Ok né Você acha que Tudo bem Que nem eu falei No competitivo Eu vejo Muitas pessoas Indo jungle Geralmente Rely indo jungle A Bambi Indo jungle Que é enchantress O enigma Indo jungle Até um blood Indo jungle O bloodseeker É um void Também Faça eles Void Indo jungle O licantrope Indo jungle Também Com os lobinhos Dele Eu não vou falar Muito do heróis Of new earth E do Heroes of storm Mas Por causa disso Eles são mobas Também Tem heróis Que Cara É certeza Se não tiver Vocês estão mentindo Que servem Para fazer jungle Só que se o cara É ruim Na jungle Ele não consegue Vai ali na jungle Mata dois bichos Vai gankar Volta para jungle Mata dois bichos Vai gankar o mid Que é o offlane Ele não fica na lane Ele fica onde então Ele fica na base O que que o offlane Pô Sabe Essas termologias Estão muito presos nisso Mas enfim Aí de novo O mid É o canal No dota Não existe jungle Então tá Foi o que eu acabei de falar Aí o Yuri Cordeiro O lance é que o jungle Do dota É usada da maneira Diferente do lol Mas ainda assim É muito importante Se você manjar De jungle É uma vantagem Boa para o seu time Eu dei um like O Yuri Cordeiro Aqui Tá vendo E o cara parece um piazão Sei lá 15 anos de idade E ganhando dos caras Barbudos Aí o Yuri Chegou e falou Como assim não existe jungle Aí o cara fazendo jungle De Pud Por exemplo Ah mas o Pud Não é jungle Cara Vai de jogo pra jogo Eu só coloquei As termologias Básicas aqui Se você for colocar Dota 2 Tank Que eu coloquei No google aqui Sabe Até coloquei tanker Para ver se eu Estava falando errado Mas cara É termologia Né Tank Moba Dota Se você colocar Aqui por exemplo Você vai ver Nossa Uma lista Cara De ó Caiu centauro aqui Como o tank Sabe Agora você coloca ali Jungle Por exemplo Mas é só Terminologia Eu acredito que Por o heróis Of storm Que eu joguei Ele não tem uma jungle Que a pessoa Fique farmando Mas o cara Que fica Antes de jungle Ele fica correndo O mapa Vai lá atrapalhar E tal Pode não existir O termo Entendeu A função Porque não está Definido ali Mas o que eu coloquei Aqui em cima Que ninguém prestou Atenção O que o jungle faz Dano Mais ganker Feito para traps Traps é armadilha Em inglês E como semi-carrier Em nenhum momento Eu coloquei o jungle Essa terminologia Tipo para sempre Entendeu É um cara que fica Indo atrás do pessoal O offlane Que todo mundo diz Se não existe isso No heróis of storm Entenda Ou acha alguém Que é compatível Com o que eu disse ali Certo Então acho que é isso O piero tem mais Alguma coisa para comentar E deu treta Da M banheiro Do grupo Lá do Do heróis of storm Falaram que Ah no meu time A gente faz full support Eu falei Ok Ok pessoal Eu entendo Você pode fazer full tanker Se você ganhar mil partidas Full tanker E for para o competitivo E ganhar só com tanker Ok Mas aí vocês vão ter que fazer Só com tanker Não vai poder fazer O tanker carry Sabe Tipo É loucura gente Então relaxa Relaxem gente Você tem que entender Só o que a gente Colocou aqui Que é o cara Que está aqui No cantinho Espero que estejam vendo E é isso Você não volta O vídeo lá desde o começo E veja O que significa Cada um Através do básico Mas não que ele não Possa desempenhar Outra função Espero que isso tenha Ficado muito claro Porque a gente repetiu Isso várias vezes Piero Mais algo A acrescentar Não não Acho que é só isso 20 minutos Falando disso E cara Com certeza vai ter Um monte de pedrada Aí Estamos prontos para isso Mas como já me recomendaram Se vierem me dar pedrada A gente está com a granada Né cara Então É isso galera E dúvidas Etc Chega aqui Coloca aqui Tank Dota Veja aqui Funções do Dota Funções Heróis Of Storm Né Vocês vão ver aqui Que Algumas funções Eu não concordo Isso que eu queria deixar Um pouco Ah mas Assim Eu não concordo Porque eles colocaram aqui Que existem só 3 funções Principal no Dota O Ganker O Support E o Carregador Só que eles colocaram Também existem subfunções Tais como Empurrador Resistente O Resistente é o Tank Caçador E Iniciador Cara Para mim O Resistente O cara que dura Deveria estar aqui em cima Mas não está Ok Respeito É feito por pessoas Né Tudo bem Mas está aqui Função principal Suporte na Lane Só vocês lerem aqui os termos Isso vale para qualquer jogo Cara Tipo O Carrier nunca vai ser Aquele cara Que vai fazer full vida Por exemplo O Carrier nunca vai ser Aquele cara Que vai te dar suporte Sabe É isso que eu queria Que as pessoas entendessem Esses termos O Tank Nunca vai ser aquele cara Por exemplo Que vai morrer fácil Sabe Tipo Tomou dois Tapa e morreu Pô Então esse cara Não está Tank Certo O Ganqueiro O Ganqueiro Que eles colocam Aqui Que é o Que é o Jungle da vida O cara que corre Que consegue pegar Né E tudo mais O Bombardeador É o Mago O cara que tem Aqui o Nukers São heróis de feitiço rápido Né Talvez eu não tenha Tipo Sabe Dado uma ênfase melhor O Iniciador Whatever O Caçador Whatever Também O Empurrador Whatever O Andarilho Aqui o Tank Que são Os Resistentes São heróis Com insana quantidade de DHP Regeneração de vida E armadura Por isso eles podem aguentar Era isso gente Tá aqui Né Isso com base aqui Mas eu duvido Que não tenha Jungle Sei lá É que Jungle É um nome muito Whatever Entendeu Pro Heróis of Storm Mas é isso Se você gostou É Do vídeo Dá um like Se não gostou Também Dê um dislike Vocês sabem O que vocês fazem E etc Também Mas ó Top 5 melhores Jungles Do Jungers Ó Junglers Do Heróis of Storm E o cara vem falar Não existe jungle Ó o cara aqui ó Jungle Gazelower Cara é só a metodologia Mas se você seguir essa base Eu acho que o vídeo Tá muito repetitivo e grande Eu acho que você teria sucesso aí Né No seu time Se você quer fazer um Um time competitivo Vocês precisam né Realmente Ainda mais Mais estudado Agora Se vir alguém aqui Que tem Eu jogo MOBA Desde 2006 Vou dar uma carteirada Nesse final de vídeo Se vir alguém aqui Falar alguma coisa É Que nem Algumas pessoas Comentaram ali Sabe Tipo Dando que aquilo Dali é uma afirmação Louca E maluca Cara Você vai estar Sendo mentiroso Me desculpe Mas a realidade é essa Porque Você chegar e falar assim Ah não é isso Isso não existe Cara Desculpa Mas não tem como Né Espero que isso tenha Ficado bem claro Sobre as funções Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Eu não falei Eu não falei do meu facebook Mas vem aqui no facebook .com Barra Guduoficial Né E Dá um curtir aqui E siga nossas postagens Agora eu espero que tenha ficado claro O porquê Dessa tirinha aqui Dessa tirinha não Dessa Dessa imagem Que eu vou usar como fundo Aí pro vídeo Né E dessa descrição Era pra ser Uma zoeira Até porque eu coloquei aqui Explique para seus amiguinhos Mas a galera começou a levar Pra um lado muito sério Teve 6 mil Vai ter 6 mil pessoas Alcançadas daqui a pouco E eu não sei se as pessoas Vão acabar vendo esse vídeo Porque ele já tá em 25 minutos Mas acho que é um tempo bom Porque eu acho que Né Vou colocar como podcast Mesmo Então é isso Obrigado E até o próximo vídeo Galera E fui E siga também ali O senhor Piero Nas mídias sociais Enfim É isso galera Até o próximo vídeo E já era